Olá, minha gente, estamos de volta aqui no Dialoga Ribeirão e desta vez queria trazer para vocês um texto de opinião política que nós denominamos Mais Vazajato. A revista Veja publicou agora há pouco diálogos vazados entre o ex-juiz Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol em que ambos combinavam como deveria ser feita a acusação bem como a juntada das provas que viriam da Suíça para serem utilizados no processo de Lula contra Lula. Só aí já há duas ilegalidades que devem causar a anulação do processo. Primeira, quando o juiz e o promotor combinam entre si como o processo deve ser conduzido a uma violação do princípio constitucional da imparcialidade do juiz e do processo de tipo acusatório que supõe, desde os tempos de Roma, uma rigorosa separação entre as funções de acusar e de julgar. Quando essas funções se confundem, como no caso da Lava Jato o processo de tipo acusatório vai por água abaixo. Segundo, juiz e procurador se valem de uma reunião sigilosa com autoridades suíças para coletar provas contra Lula. Isso é ilegal. Qualquer prova advinda do exterior para que tenha validade aqui no território nacional deve ser formalmente solicitada por intermédio do Ministério da Justiça. Conclui-se logo de cara que o processo conduzido assim é nulo de pleno direito pois não respeita as normas e princípios condicionais nem observa o que diz a lei sobre a produção de provas. Há aí uma flagrante violação do devido processo legal e por várias razões. Como vimos, ofensa ao processo acusatório ofensa ao princípio do contraditório ofensa ao princípio do juiz imparcial e violação à proibição do uso de provas ilícitas. Mas não é só. Os lavajateiros conversaram também sobre como as delações deveriam ser conduzidas e sobre a repercussão delas na imprensa demonstrando que juiz e promotor estavam mesmo arranjados entre si conduta que, qualquer leigo concordará torna o processo um simulacro um processo viciado, nulo. Essa tabelinha entre Sérgio Moro e os procuradores de Curitiba já era do conhecimento público. As revelações do Intercept Brasil e agora também da revista Veja só fizeram confirmar o que um jurista minimamente atento já sabia. A Lava Jato se transformou numa operação à margem da lei para perseguir e obsessivamente o ex-presidente Lula. Os integrantes dessa operação curitibana fizeram de tudo para tirar o ex-presidente da última corrida presidencial. Para isso, não mediram esforços, vandalizaram a lei e a Constituição brasileira o quanto puderam. Sérgio Moro é um homem cínico. Os procuradores de Curitiba foram comparsas do seu cinismo. O mais incompreensível é que a parcialidade de Moro e as nulidades do processo de Lula, apesar de escancaradas e reconhecidas até mesmo por ministro do Supremo Tribunal Federal em entrevistas públicas, ainda não foram reconhecidas e declaradas pela Suprema Corte. O que esses embusteiros da Lava Jato fizeram no processo de Lula, com a omissão das instâncias superiores do Judiciário, acuadas pela mídia e por outras forças ocultas, foi pura rabulice e chicana jurídica. Violentaram nossas instituições, ganharam fama e dinheiro, expuseram o Brasil ao escardo internacional e ainda colaboraram para a derrocada de nossa economia com a entrega de nossas riquezas. Uma lástima. Por hoje era isso. Queria pedir aos companheiros e companheiras que continuem com a gente, curtindo as nossas postagens, se inscrevam na nossa página no YouTube, comentem os nossos posts, na fanpage, no Instagram, no Twitter e continue conosco porque isso é muito importante para a gente. Muito obrigado. Até a próxima. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. que você pode contar. E aí que você pode contar. que você pode contar.